Tidere Zedup Tidere Zedup Barcelona, Espanha Vai ser aqui, vai ser aqui a moça Pra vocês e pra vocês CDR e Cidade tem que respeitar Pé de marido, espirraça o papai Olhando pra trás Dando aquela montada, pega Pedrinho, manda e seu pegue Desce, 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 desce Pé de marido, espirraça o papai que pegue Pé de marido, espirraça o papai que vem Não bota de papel, vai ser um louco Pé de marido, espirraça o papai que vem Pé de marido, espirraça o papai que vem Desgovernadão eu tô, meu pau tá com o freio falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar em puro Tenho que comer essas putas até no final do ano Minha missão não falhou, calma, meu piro tem pouco Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na bateta Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na bateta Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na bateta Desgovernadão eu tô, meu pau tá com o freio falhando Não vou pedir por favor, já vou chegar em puro Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na bateta Vamo fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na bateta Banhar CDR Setup Barcelona, Espanha Continua em dura, depois do baile é na bateta Blanda gotta,pra pega em esquerda 개, also da jefa da jefa da jefa da jefa da, Pego, 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 pego imagine Gool, cro情况 Vai, 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 vai. Suscrita A tropa do bruxo que arrebenta a caixa Vai, 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 vai A tropa do bruxo que arrebenta a caixa Ela quer se balançar, ela quer se deducir Como a tropa do bruxo que já bate seduzir Fome, fome, vai, toma, 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 toma A tropa do bruxo que bate da terra Com vocês e para vocês, CDRZDUB tem que respeitar A tropa do bruxo que bate da caixa Verde, mas não tem que ir mesmo A tropa do bruxo que bate da caixa Não tem que ir mesmo A tropa do bruxo que bate a caixa A tropa do bruxo que bate a caixa Sempre vi tá, piane aventureira que só que é maconha e pica Nós tem que pegar bolado, preferência que seja de quatro Hoje como amado, gera uma opção solta Nós tem que pegar bolado, której essa opção solta Oh gente como amado, de mim é o que eu sou solado Mostra que pega o bolado, preferência que seja de quatro Bad J. Cooka, o som que a fera Oh gente como amado, de mim é o que eu sou solado Mostra que pega o bolado, preferência que seja de quatro Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintar, pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintar, pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintar, pedindo pix pros caras que é bigode Use me, and then just hug me Till I can get my satisfaction 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 Kuka S.E.P.E. Satisfaction Tô bonito também, queimando tudo terminar Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer No fim das crianças, gosta mulher Peste só, peste, peste, peste Peste só, peste, peste, peste Preciso de um dinheiro pra comprar um mer Peste sima, peste, 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 peste Peste, 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 peste Cidade, 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 Cidade Barcelona, Espanha Vai travando o carro a quinta, vai sentando o cu porco Pujo de toque, deixa eu passar foda na via, essa foda, ela tá quenida Vai travando o carro a quinta, vai sentando o cu porco Pujo de toque, deixa eu passar foda na via, essa foda, ela tá quenida Pujo de toque, deixa eu passar foda na via, essa foda, ela tá quenida Com vocês e para vocês, CDR Zetup Tem que respeitar Com vocês e para vocês, CDR Zetup Tem que respeitar Com vocês e para vocês, CDR Zetup Com vocês e para vocês, CDR Zetup Com vocês e para vocês, CDR Zetup Calma, meu piru tem... Já vou chegar empurrando Com vocês e para vocês, CDR Zetup Com vocês, CDR Zetup Com vocês, CDR Zetup E tem que Greta C.D.R.C.T.U.B. C.D.R.C.T.U.B. Barcelona, Espanha C.D.R.C.T.U.B. 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 C.D.R.C. 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 C.D.R.C.T.U.B. C.D.R.C.T.U.B. C.D.R.C. 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 C.D.'s C.D.R.C. C.D.R.C. Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez! Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez! Se eu gostar, eu turmo por lá! Se eu adoro, eu fico lá de vez! Se eu gostar, eu turmo por lá! Se eu adoro, eu fico lá de vez! Joga esse cabelo Com vocês e para vocês CDR CETUP tem que respeitar Com vocês e para vocês CETUP tem que respeitar Com vocês e para vocês CETUP tem que respeitar Com vocês e para vocês CETUP tem que respeitar Com vocês e para vocês CETUP tem que respeitar Com vocês e para vocês CUCA FB CETUP tem que respeitar CETUP tem que respeitar CETUP tem que respeitar Com vocês e para vocês CETUP tem que respeitar 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 CETUP tem que Com vocês e para vocês CETUP tem que ir CETUP tem que respeitar 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 Uma menina que não trabalha no job E outra, outra viciada em citar Pedindo pix, o cara que é bigode Eu tava quase esquecendo, ela voltou e sentou de novo Filha da puta, sexo gostoso Filha da puta, sexo gostoso Eu tava quase esquecendo, ela voltou e sentou de novo Filha da puta, sexo gostoso Filha da puta, sexo gostoso Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job E outra, outra viciada em citar Pedindo pix, o cara que é bigode Com vocês e para vocês, CDRZup tem que respeitar Fala pras amiga que eu sofri da viatura Gosta da postura e o que eu carrego na cintura Sou seu bandido novinho que te deixa maluca Quer transar comigo mas controla a emoção Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pra um novadão Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pra um novadão Tem várias na fila pra sentar pra um novadão Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pra um novadão Quer transar comigo mas controla a emoção Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pra um novato Toda hora é hora, todo lugar é lugar Bateu a saudade já sabendo o que vai dar Eu no toque da nave, ela já veio querendo Eu no toque da nave, ela já veio querendo Foi só pau na chota com o carro em movimento DJ DJ lança pra elas, que elas ficam maluquinhas DJ DJ lança pra elas, que elas ficam maluquinhas Deixa o céu levantar, deixa aparecer a calcinha É DJ Kuka, o som que atrasa Toda hora arruma a briga, fica gritando por nada O que que tá acontecendo, que essa mulher tá imobada CDR Cedap, CDR Cedap, Barcelona, Espanha Cê tá brava? Então senta que cê fica calma Pera aí, cê tá brava? Então senta que cê fica calma Então senta, então senta, então senta que cê fica calma Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se der em Zedup, a notura ou surta Ela só fez que o seu filho Seu e vinte, quatro, ninguém fica só Desde esse de marido Pra você se achar na folha Tema bonita se toca Se toca Seu tempos é seu Qual a que cê não quis Eu sou testo de ódio agora Não é só a bebé que aqui tem mel Não é só a bebé que aqui tem mel Não é só a bebé que aqui tem mel Não é só a bebé que aqui tem mel Hoje eu vou sair de chato, eu vou sumando, de graça ou pagando, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Ela teve no comigo, falou que ia não encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu, que em 2020 nada ninguém fica só Desistir demais no mundo, pra você se achar na foda, mesmo a mão de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, com os copas do job até agora Não é só ter peca que eu quero, é só ter peca, que eu quero, é só ter peca Não é só ter peca, que eu quero, é só ter peca, que eu quero, é só ter peca Não é só ter peca, que eu quero, 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 é só Barcelona, Espanha Barcelona, Espanha